Júnior Som Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Júnior Som Vídeo de hoje vocês já viram na Thumb aí Vamos dar aquele rolê monstro, terror dos alarmes com uma carretinha, com 9 SDS Ninguém nunca fez isso, não aconselho ninguém a fazer porque é errado Vai ser só esse vídeo mesmo que eu vou fazer pra vocês Porque eu prometi no vídeo que eu apresentei a carretinha Que se batesse 10 mil likes eu ia dar um rolê com ela aberta na rua E vamos ver o que vai acontecer, será que ela vai ser presa? Será que vai disparar lá? Será que o povo vai ficar doido? Não sei Então bora pro vídeo aí, já deixa aquele like, comenta aí embaixo Que eu tenho certeza que não é todo mundo que ia ter coragem de fazer isso não, viu? Investimento é alto e o problema vai ser, ó, grande Então bora, acompanha comigo esse rolê Pessoal, o coração tá na mão, viu? Vamos falar pra vocês, já tem tempo que eu não faço as doideiras assim, viu? Mas tudo por vocês, então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal E aí? O que que vai dar, hein? Agora é 10 pras 11 Tô meio apreensivo aí, porque falar com você Eu nunca vi ninguém dar um rolê com o paredão tocando ainda aberto Nós vamos ter que pegar um trajetinho de BR E depois nós vamos lá pra perto onde é a loja lá Que lá eu já conheço a galera lá, acho que vai ser mais de boa Então bora, acompanha o rolê aí Já deixa aquele like aí que eu mereço, viu, fi? Isso aqui não é qualquer um que faz, não Bora, bora, bora Não, 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 não Vai zoar Mas no final do baile, tu sabe, vai sentar raio Tu sabe, vai sentar raio Tu foi o erro que aconteceu na sua vida Aqui não, bora, é Fantasma de regressão, olha esse bagulho aí Fantasma de regressão 1, 2, 3 Com ela pensando que vai dar merda Ela pegando meu peru Eu com o dedo Novinha, cheio de fogo Novinha, que o senhor já falou assim Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Eu tô indo E eu tô indo E eu tô indo O ar da padrona Na resenha dos magab... Deixa eu falar pra você aí Será? Deixa eu falar Ih, o seu som tava tão forte Que joga a gol pra outra cima É Nossa Não, vou gravar isso aqui Vamos lá, não Dá uma olhada aqui, por favor O que é isso aqui? Mostra isso aqui Isso aí falou que nós lombrou Nós lombramos hoje Olha como é que é o que é a lancha, tá, sua Olha como é que é o que é a lancha, sua Olha como é que é a lancha, sua Olha como é que é a lancha Olha como é que é a lancha Olha como é que é a lancha É, dá pra dar uma 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 lancha Espero que vocês tenham gostado Deu tudo certo hein rapaz Nem a abordagem da polícia a gente tomou E lembrando mais uma vez Não façam isso aí tá Eu fiz só porque vocês pediram mesmo E olha só, lá dentro não tem como saber que volume que tá Aqui não tem limita, não tem nada Aqui toca de ouvido Um pediu pra sair Não aguentou a pressão, pediu pra sair E um pediu pra ficar Então é isso aí Tocou muito viu O rolezinho foi muito louco, representou Então tamo junto, até o próximo vídeo Já deixa aquele like que eu tenho certeza Que eu vou merecer, sabe o que? Não é qualquer um que faz isso não viu, eu fiz por vocês Então até o próximo vídeo aí Só vitória, amém Tudo balançado